Oi gente, tudo bem? Vai ter vídeo todos os dias agora em março aqui no canal? Mais ou menos, vai ter vídeos de segunda a sexta-feira. Todos os dias da semana terão vídeos aqui no canal ao meio-dia, então vocês já podem se programar para almoçar comigo. Vídeo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Ai gente, adivinha? Tá calor. Vai rolar também um desafio bem semelhante com aquele que a gente fez lá em novembro e dezembro. Vocês lembram? Quem lembra já deixa aqui nos comentários porque vai ter um desafio bem semelhante agora em março também. Estão vendo ali, ó? É a minha penteadeira que tá uma bagunça. Gente, a rumo fica linda, maravilhosa. Eu penso, nunca mais vou bagunçar. Dá uma semana e ela já tá naquele estado. Então, conforme eu vou explicando para vocês o desafio e tudo mais sobre todas as novidades que terão aqui no canal neste mês de março, eu vou arrumando ali a minha penteadeira com vocês. Vai ficar aparecendo aqui a ring light? Porque eu também tô filmando aqui a penteadeira para vocês verem a evolução aqui da minha arrumação e a bagunça, né? Jesus dependerá. Vou prender o cabelo porque tá muito calor, gente. Desculpa, tá? Vou prender aqui. Bom, eu queria conversar muito, queria muito conversar com vocês sobre essa questão dos vídeos todos os dias. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz que finalmente eu criei a coragem, porque tem que ter coragem, né? Ainda mais que eu tô aqui, ó, só gravando esse vídeo e dizendo terá vídeo todos os dias. Eu não me programei, tá? Eu não... Deixa eu ligar essa ring light. Eu não me programei do tipo, ah, eu vou criar temas, vou fazer uma gravação aí para ter uns vídeos já adiantado, para eu não ficar correndo atrás, né? Tapando buraco. Não. É assim, tô gravando, editando e postando. Então, vocês vão me ajudar muito sugerindo temas de vídeos, coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal nesse mês de março, que vocês vão contribuir para geração de conteúdo aqui. Bom, o negócio é arrumar, né? Então, eu tenho que conversar com vocês enquanto eu arrumo. Vou tirar aqui essa bagunça toda aqui de cima, para passar um paninho. Eu já vinha conversando com vocês, gente... Cabelo. O quanto eu gostei dos vídeos todos os dias em novembro e dezembro, foi, assim, muito legal aquela interação que a gente teve, aquele ritmo intenso de gravação. Aquilo me fez muito bem. E eu estava sentindo muita falta disso. Essa diminuição dos vídeos aqui no canal também fez, assim, uma queda também, assim, em mim. Não sei se na minha produtividade, na minha positividade, eu não sei. Eu sei que foi no início de ano meio complicado, vocês viram, eu tive aquela semana apocalíptica e tudo mais, e outras coisas acontecendo. Mas, somando isso a tudo, ainda, né, interferiu aqui no canal e a gente meio que parou com as nossas interações e isso bateu em mim, eu senti, sabe? Então, eu estava muito afim de voltar com os vídeos e faltando coragem, porque é aquela coisa, né? Não tenho, não tenho os vídeos gravados, prontos, só esperando ali o momento de começar o desafio. Não, né? É começar do jeito que está. Então, faltava aí um pouquinho de coragem. Voltando à questão dos vídeos todos os dias, lá em novembro, dezembro, fez bem para o canal, porque aumentou aqui o engajamento, as views. Eu fiquei muito feliz com isso, afinal, acho que todo mundo que grava vídeos no YouTube não grava para si, e sim para conquistar uma audiência, para interagir, para trocar experiências e conhecimentos, agregar um pouco na vida das pessoas, né? Então, quando teve esse aumento aí de engajamento, de views, isso me deixou muito feliz. Mas o impacto positivo na minha vida foi também, assim, no meu emocional, na minha positividade, no meu, sabe? Na minha disposição. Eu estava muito mais produtiva, muito mais bem disposta, eu abraçava mais desafios. E quando parou os vídeos todos os dias e problemas foram aparecendo, eu fiquei mais filha craca, mais desmotivada. Ai, não sei, gente. Pode ser que vocês pensem, ah, isso não tem nada a ver. Mas eu sinto que, para mim, acho que tem a ver, sabe? Não foi apenas parar com a nossa interação que me deixou mais para baixo, mas contribuiu muito. Eu acho que se eu ainda estivesse num ritmo intenso de gravação e coisa, eu me sentiria mais pressionada, mais motivada a não me entregar, a não ficar, ah, não, nossa, está tudo dando errado, vou ficar aqui só existindo. Não, eu me sentiria assim, está tudo dando errado, mas eu tenho esse compromisso, eu tenho que seguir em frente. Estou conseguindo me fazer entender? Pensando nisso, eu decidi, ai, gente, barulho, porque voltou as aulas, né? Então, essa é a minha nova realidade. Eu não aproveitei nas férias da escola para gravar vídeos, né? Porque eu estava de filha fraca. Agora, a gente vai ter que inventar um pouco de barulho da rua. Olha só, ainda estou com as embalagens dos descolorantes aqui, porque eu ainda estava para fazer as resenhas, eu acho que agora eu já posso me descartar das embalagens, né? Eu acho que essa penteadeira reflete também muito o caos que está na minha vida. Eu sei que desde, eu acho que em todo esse caos começou lá na Semana Apocalíptica. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu compartilhei tudo no meu canal de vlogs, que foi a semana que teve um temporal medonho em Porto Alegre, que causou muitos estragos, muitos prejuízos, e não foi diferente aqui na minha casa, né? Infelizmente, e fiquei sem luz, fiquei sem água, uma semana inteira sem luz, metade da semana sem água. Então, se vocês quiserem ver eu surtando, tem lá no canal de vlogs. Não sei se eu já mostrei para vocês essa bonequinha que eu ganhei da minha filhadinha Pati Baby, porque ela sabe que eu sou apaixonada pela Princesa Bela. Olha só, que amor. Bem, então, voltando ao assunto, levando-se em conta o quanto eu estava muito animada no mês de novembro e dezembro, muito por causa da nossa interação aqui, dos nossos bate-papos e da rotina intensa de gravação e produção de conteúdo. E eu estava sentindo muita falta disso e resolvi, então, voltar com os vídeos todos os dias. Mas bateu aquele medinho, porque, como eu disse, eu estou apenas com a cara e a coragem. Eu não sei que tipo de conteúdo eu vou fazer, eu não sei... Claro, é conteúdo no nicho da beleza, focado em cabelo, mas, tipo assim, eu não sei que shampoo que eu vou resenhar, eu não sei que máscara eu vou resenhar, que tipo de tratamento eu vou fazer no meu cabelo. Eu estou só começando agora a gravação do vídeo. Porque, às vezes, tem aquelas coisas, assim, de que não dá para esperar o momento ideal, tu estar pronto, preparado e tal, tal, tal. Às vezes, tu tem só que começar. Se tu não dá o pontapé inicial, mesmo que seja de qualquer jeito, tu não começa nunca. Então, fica aqui esse papo de coach meu para vocês, de que se vocês estão afim de algo, têm um desejo, começaram... Ai, ai, espelho, fica no lugar. Começaram 2024 pensando, ah, esse é o ano que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, faça. Ah, mas é que eu ainda não me preparei, não me sinto pronta. Dificilmente a gente vai se sentir pronto, 100% pronto para começar uma nova fase na nossa vida. Então, o negócio é começar do jeito que a gente está, do jeito que a gente pode. E era isso. Coach. E, então, é isso que eu estou fazendo. Gente, está tudo manchado isso aqui, sabe? Essa minha penteadeira. Já está precisando que eu pinte novamente, mas eu não sei. Eu não sei se eu vou pintar novamente, ou se eu vou comprar uma nova penteadeira. Claro que daí não é uma coisa para agora, né? Mas daí eu fico pensando, vale a pena eu pintar, comprar tinta para pintar e tal, ou vou juntando dinheiro e compro uma penteadeira estilo camarim, uma coisa bem bacana, né? Não sei. O que vocês me dizem? É, cara, que sujeira. Que sujeira. Socorro. Mas agora está limpinho. Preciso, então, que vocês colaborem aí nos comentários, deixando sugestões de vídeos, o que vocês querem ver aqui nesse mês de março, de segunda a sexta, vídeos ao meio-dia. E assim, eu resolvi fazer de segunda a sexta, porque eu achei que eu não me daria conta de todos os dias. Pensando agora, folgando só no sábado e domingo, eu não sei se ele via muita coisa, não. Mas vamos manter assim por enquanto. Vamos focar de segunda a sexta. Se vocês curtirem, derem engajamento, aumentarem as views, comentarem, pedirem muitos vídeos, daí é claro que eu aumento também aqui a frequência dos vídeos. E posso muito bem postar, então, de domingo a domingo, todos os dias. Ou a gente pode começar... Ah, gente, eu não sei como é que eu quero arrumar isso aqui, ó. Esses dois... Opa! Foi eu que pintei, né? Eles são da mesma cor, então eles deviam ficar bonitinhos juntos, né? Daí não pintei esse. Ah, esse vai pra trás. Ah, não sei, não sei. Põe pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e nunca acho bom. A minha Polaroid. Essa máquina aqui é dos anos 90. Linda, maravilhosa, adoro. Só não uso porque eu não encontro o filme, né? Tá, aqui é pra bater. E aqui é o filme. Nossa. Ó, e ela fecha assim. E abre assim. Mas eu deixo aqui de decoração. E deixo esse pisca-pisca aqui em cima dela também, porque eu acho fofo. Vou deixar piscando. Minha paleta da Naked, que eu não desapego. Ruby Rose, não desapego de nada, gente. Meu Deus. Ah, mas tá bom. Tô usando, né? É que agora, tipo... Essa Naked já perdeu hype há muito tempo, né? Mas as sombras ainda estão aqui, ainda estão boas. Então é claro que eu vou usar. Não sei o que que tá na moda atualmente. Essa é a minha necessaire, que eu uso quando eu viajo. E vou tirar aqui as coisas que estão nela. E vou pôr lá no banheiro, porque ela tá precisando lavar. Gente, Michael na parede, Michael na caneca. Essa caneca eu ganhei dos meus primos lá do Uruguai. Porque eles sabem o quanto eu sou fã do Michael, adorei. Eles me deram essa e me deram uma com o meu nome. Muito legal, que é o que eu uso pra tomar chocolate quente. Atualmente, essa é a única máscara que eu tenho. Acabou tudo, né? Preciso repor. Essa aqui acabou, que foi uma máscara muito boa. Gostei muito. Eu levei um tempinho pra me adaptar a ela agora com o cabelo descolorido. Quando eu tava com o cabelo ruivo, ela era, assim, mágica. Depois eu reaprendi a usar... A veneziana da sacada tá fazendo barulho. Eu reaprendi a usar pra o cabelo descolorido. Mesmo ela tendo acabado, ó... Eu acho que vale a pena eu comentar, sabe? Fazer uma resenha. O que que vocês acham? Tem que ver se vocês gostariam de ver esse vídeo. Comentando como que ela performou no meu cabelo. Quando eu era ruiva, que fazia três anos que eu não descoloria. E depois, como eu tive que reaprender a usá-la. Agora, que o meu cabelo tá descolorido, né? Levemente danificado e todas essas coisas. Então, eu vou manter ainda o potinho, né? Ai, deixa eu prender mais ainda meu cabelo. Porque Jesus defenderá. Ai, que calor. Então, vou manter o potinho. Caso vocês me digam que sim, ok. Faça o vídeo. O potinho tá aí. Eu quero fazer um vídeo só pra esse produto aqui. Porque é incrível, maravilhoso. Amor. E nesse caso, houve essa mesma questão. Ele era incrível pro meu cabelo ruivo. E depois que eu fiz a descoloração global, eu tive que reaprender a usá-lo. Gente, vocês lembram que isso aqui tem anos? Será que tem dez anos, gente? Não sei. Acho que não tanto. Mas saiu de linha, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas ainda tem. E eu não uso e não me desfaço. Ai, gente. Preciso me desapegar das coisas. E eu acho que não tem mais nada aqui. Que dó. Esse ainda tem um pouquinho. Ai, eu adorei. Eu fiz um vídeo sobre esse perfume porque ele é muito gostosinho. Mas acabou. Triste aqui. Ganhei esse estojo aqui da minha sobrinha, Glória, pra carregar os meus pincéis de maquiagem quando eu estiver viajando. Gostei bastante. Vou deixar aqui. E quando, na minha próxima viagem, usarei. Ai, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Os esmaltes que eu estou usando. Vamos ver aqui, né? Nessa câmera e agora nessa. Eu acho que dá pra notar que aqui e aqui é outro esmalte, né? São dois esmaltes diferentes. E são esses aqui. O mais escuro é esse. Ai, nossa. Essa eu não consigo mostrar. Esse é o mais claro. E esse é o mais escuro. Adoro ambos. A qualidade desses esmaltes são muito boas. Esse aqui é mais pra perolado. Esse aqui é mais pro metálico. E eu achei que ficou um amor. A durabilidade é muito boa. E eu sinto que essa coleção aqui da Colorama ajuda também no fortalecimento das unhas. Já faz, eu acho que vai fazer uma semana que eu pintei as minhas unhas e eu não passei top coat. Vou passar ainda. E tá durando. Não lascou nada. E eu mexo na água, lavo louça, lavo cabelo. E não lascou. Então, ambos são de uma qualidade muito boa. Eu sinto que ambos têm a secagem rápida. Mas esse aqui eu acho que secou ainda mais rápido. Então, vou deixar aqui. Os esmaltes que eu usei. Ah, e o batom que eu estou usando, eu tenho que compartilhar com vocês. É esse aqui, ó. Olha só. Lembram desses batons? Olha, é verde, mas no lábio ele fica dessa cor. E por que que eu comprei? Eu queria um batom 24 horas, porque eu não aguentava mais, né? Passar o batom e daí eu tomava um café, comia um lanche e eu não tinha mais batom. Ficava só com o contorno. E eu disse, não, eu quero aqueles batons que duram 24 horas. Paguei, eu acho que quatro e poucos, quase cinco reais nesse batom lá em Santa Maria. E aquela coisa, eu não sabia. Eu comprei o verde. Eles têm vários, né? Verde, laranja, roxo. Só tinha o verde. Comprei sem saber que tom que ia ficar. Mas eu gostei muito desse tom. E em seguida que eu comecei a usar esse batom, eu não sabia usar. Porque tu passa ele na boca e ele não dá cor nenhuma. Parece que tu passou, tipo, uma manteiga de cacau, um hidratante. Depois é que a cor vai aparecendo. Então eu passava, passava, repassava, 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 até a cor aparecer. Claro, ficava uma cor bem intensa, mas ficava também muito produto no meu lábio. Não ficava sequinho. Agora eu aprendi que não. Tu passa só uma vez e espera que a cor vai aparecer. E o lábio fica sequinho e aí sim dura as 24 horas. Então agora eu tô muito feliz porque eu passo o batom e eu fico em batonzada. Quando eu sei, eu vou passar mais. Ele é meio gloss, meio grudentinho, mas é aquela coisa. Se tu passa só uma vez e em seguida ele secou. E mesmo que tu tire depois esse excesso de melecadinho, a cor já ficou nos lábios. Então, jóia, era isso que eu queria e consegui. Gosto muito dessa base aqui pras unhas, que é a base concreto, porque dá realmente um fortalecimento nas unhas. E estou gostando desse aqui, estilo Ascol, de top coat. Então, é esse o top coat que eu vou passar daqui a pouco. Então, é isso. Minha penteadeira está arrumada. Quer dizer, aqui parece meio amontoado, né? Mas eu não quis trazer pra cá. Acho que eu vou pôr esse aqui, ó. Que combina com pisca-pisca rosa. Tcharam! Eu sempre esqueço, gente. Deixa um like. É muito importante quando vocês já chegam no vídeo deixando like. Deixa o like aí pra mim e um comentário. Tcharam! Tcharam! Vocês lembram em novembro e dezembro, quando tinha vídeo todos os dias aqui no canal, rolava um desafio, que era eu deixar um vídeo sugerido na tela final de cada vídeo. E então, vocês saíam desse vídeo, iam pro vídeo sugerido e lá vocês comentavam Lu, eu vim do vídeo tal. E eu printava esses comentários e agradecia em vídeo. Então, vamos fazer algo semelhante agora, nesse março de segunda a sexta. Eu vou deixar um vídeo sugerido na tela final. Na verdade, eu posso até deixar mais de um. Vocês escolhem um desses vídeos pra sair desse aqui e ir no vídeo sugerido. E lá vocês comentam a hashtag LuResponde. Que assim, com a hashtag, fica mais fácil de eu encontrar os comentários de vocês. Eu vou printar esses comentários, responder em vídeo, mas rolou uma ideia nova aqui. Eu posso também responder em lives. Eu abro uma live e começo a pesquisar pela hashtag LuResponde e começo a responder esses vídeos em live. E, claro, interagindo com vocês na live. O que vocês acham? Vocês gostaram da ideia? Não vai ser sempre em lives que eu vou responder e agradecer esses comentários. Mas vai rolar algumas lives aqui no canal nesse mês de março também. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou. Então, não esquece, são vídeos de segunda, sexta-feira ou meio-dia. Vocês podem almoçar comigo, assistindo aí uns vídeos de cuidados com o cabelo, embelezamento das unhas. E expandir ainda mais aí esse universo de autocuidado. E não esquece também que tem o desafio. Passa aqui no vídeo sugerido. Comenta lá no Responde que eu vou responder esse comentário em vídeo ou em live. Muito obrigada por ter chegado até aqui comigo nesse vídeo. Não esquece de sugerir mais temas de vídeos. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até segunda-feira ou meio-dia.